Gustavo Lima impressionou a galera aí porque atacaram o trem lá no palco e você tem que ver a reação dele, rapaz. Roda a vinheta aí. Outra, né, mano? Tá bom? Eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Hoje eu tô até de chapéu aqui, rapaz, ó, pra diferenciar um pouquinho, né, verdade? Juliano não deu pra aparecer nesse vídeo aqui, esse vídeo é bem curtinho também. Mas antes de tudo, deixa o dedo no like, ajuda o nosso canal a crescer, se inscreve no canal se você não for inscrito e comenta aí abaixo sobre a reação aí do Gustavo Lima. Turma, antes de começar o vídeo, ó, e é muito importante, hoje às 21 horas vai ter uma promoção especial no camarote do Vila Mix Goiânia, rapaz. Vai ter hoje aqui no canal, vai ter um vídeo sobre isso. Pensa na promoção, você vai curtir comigo e com a Juliana lá no camarote. Então, 21 horas aqui no canal. Bom, o Gustavo Lima, né, ele sempre impressiona com as atitudes dele e ele impressionou mais uma vez quando ele estava fazendo um show e normalmente ataca um celular, não é verdade? Só que dessa vez tacaram um copo de água de coco, alguma coisa assim. Pelo que o Gustavo falou no vídeo, foi isso. E olha o que o Gustavo respondeu. Será que você acha que o Gustavo xingou o cara? Você acha que o Gustavo desceu pra bater no cara? Não foi isso, confere aí, rapaz. O que? O que jogou em mim? Foi você? O que você jogou em mim? Calma, cara. Ei, 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 ei. Ei, peraí, vem cá, volta aqui, volta aqui. O que você jogou em mim? Foi você que jogou? Foi tu? Quem foi? Foi você que jogou? O que você jogou? Você jogou? Água de coco? Pelo amor de Deus, jogasse uma cachaça, um whisky pra mim, cara. Pra você me jogar água de coco, cadê essa garrafa sua? Me dá, por favor, aí. Deixa eu dar um golinho. Não, água de... Deixa eu dar um golinho. Deixa eu dar um golinho. Aê, rapaz, já. Eu acho que agora deu o que você perdeu na água de coco, eu te dei em troco. E o seu whisky. Fechou? Como é que tá a garrafa dele? Tá por meio? Traz mais uma garrafa pra mim, por favor. Tranquilo. Por que agora eu vou chamar o seu que tomar uma comida ali em cima, fechou? Faz aí. Pô, o Gustavão deu uma aula de humildade e ainda deu um prejuízo pro cara, né? Porque ele deu uma golada ali naquele drink ali. Porque, pelo amor de Deus, Gustavão, não aguenta dar essas goladas não, rapaz. Tem que aprender com você. E aí, galera? O que vocês acharam da reação do Gustavo? Comenta aí abaixo, se inscreve no canal. E, ó, 21 horas aqui. Promoção especial pra você curtir comigo e a Juliana lá no Vila Mix Goiana, hein, rapaz? Tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho e até as 21 horas, hoje, aqui no canal. Canal mais sertaneiro do Brasil, tá?